1-6-F na lei, com samba de gafieira, só na caixa de 6 4-4-3-4-4-5-T 1-6-8-A-T 1-6-9 E agora você tem revolta, revolta, revolta Toda a vida que está em paz Eu estou em paz, que está Ainda que se separou Vem de uma dor, porque eu digo que está Vai ser capaz que eu gosto de exercitar Só no chão tem uma barrigada Mas o seu papo é nesse lugar Eu também tenho que revolta, revolta, revolta E agora você tem que revolta em paz Eu também tenho que revolta, revolta Eu também tenho que revolta, revolta, revolta Eu também tenho que revolta, revolta Música Víadas Higas Víadas Higas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL